Fala galera, o Russock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui jogando de Giganotossauro Aqui do lado tem um... Oh, olha o Sorodromeus tentando me pegar O que o Sorodromeus está fazendo, velho? Loucaço, o Sorodromeus Eu sou louco, não, eu sou louco, eu estou louco Opa, aqui o Acro já mandou amizade, vou mandar amizade para ele também Relaxa aí Eu estou de boa, estou tranquilo, eu não estou com fome, então eu não preciso comer Opa, aqui do lado parece que aconteceu uma batalha Podemos ver dois Camaras e também tem o T-Rex caído Olha, eu vou mandar amizade para aquele Giga Eu vou tentar fazer parceria com ele, vamos lá E aí Giga, beleza? Tranquilo? Certamente que sim Como é que está? Aí, mandou amizade, beleza Vou ficar com ele aqui, está chegando outro Giga lá Aquele Giga parece que é vermelho, esse aqui é amarelo ou só azul É a formação dos Power Rangers aqui Olha lá, ele chegando É vermelho mesmo É Power Ranger Força Dinossauro Força Giga Notossauro, na verdade Beleza? Como é que está? O cara me ignorou completamente Ok Fica do lado dele aqui Temos um Giga amarelo, vermelho e azul Lá está chegando um T-Rex Vou cheirar aqui também, vamos ver se a gente localiza mais dinossauros chegando Porque dá para ver os rastros dele Vamos lá Olha os Camaras correndo o Espinossauro ali Bom, aparentemente está vindo um lá no fundo É um Utaaptor Aqui eles estão tentando expulsar o Espinossauro E essa carcaça aqui é de quem? Eu acho que não é de ninguém Dá uma mordida aqui, eu sei que eu estou 100% Mas vai que eu estou uns 95 Ih, o Giga ameaçou Nossa O Giga ameaçou, vamos ajudar Vamos ajudar Ih, está mordendo ali o Camara Vai, vai, vai Mais algumas mordidas Vamos esperar aí ele dar mais um pisão Daí a gente vai para cima Está mordendo, está mordendo Caraca, eu estou meio O que é isso? Espera que eu vou atacar aqui Mordi, mordi Caraca, eu estou com um sangramento, não sei do que Será que é aquele Acro me deu uma mordida Ou será que eu tomei a chifrada Do Trike Pode ser isso também Deixa eu só me afastar mais um pouco aqui Pronto Caraca, está acontecendo uma batalha aqui galera Olha isso O Giga lá, o nosso parceiro tentando Acabar com o Camara Sauro Eu fui ali tentar ajudar ele, mas né Olha o Trike vindo para cima de mim Olha o Trike chegando Aí ó, o Giga vermelho me protegeu Valeu Se eles chegarem muito perto eu já me levanto Não posso me levantar muito agora Porque né Como eu estou com um sangramento É meio arriscado Tem o outro Giganotossauro lá Parceiro ainda Parado Está lá de boa Onde é que eu estou Onde é que eu estou Olha o Trike Olha o Trike se aproximando Olha o Trike se aproximando Vai para lá Vou ameaçar Vai para lá Olha lá Vem um Teresina Nem fiz nada Mentira Só está aqui o Camara Vai para lá Teresina Vai para lá Aí ó Beleza Chegou um T-Rex também Caraca Aqui está praticamente carnívoro Versus herbívoro Olha o Ganimus aqui Ah, não acredito que ele fez isso Ele me deu um chute Olha o audacioso Ele me deu um chute Olha lá O vermelho ainda está Aquele vermelho tem sangue nos olhos Ele chegou para lutar Aí derrotaram o Trike Já era Acabou de chegar a cavalaria Aqui dos herbívoros Um Portasauro enorme Olha ali ele Tem alguns Camaraçauros aqui também Tem ali o Espino Mas agora eu não vou mais Me meter em briga Eu já estou bem machucado Só vou atacar Aqui ó Já era Pegou? Caraca Não pegou Não acertou o Ganimus A minha mordida Ih, derrotaram o Camara ali Nossa, coitado o Camara Eu vou tentar pegar aquele Ganimus Porque ele me deu um chute Sou meio rancoroso Então pelo menos ele Eu vou tentar pegar Calma Ó, lá tem ele correndo Ele está bem de boa Achando que ninguém vai Querer pegar ele nem nada Enquanto isso Está rolando uma mega batalha frenética Aqui do meu lado Olha, eu vou passar Como se estivesse indo para lá Aí Peguei Aê Consegui pegar Toma Essa Aê Esse Ganimus Que estava chutando todo mundo Pelo menos ele teve que cair Perfeito Vamos comer ele até Eu não quero deixar a carcacinha dele Aqui para os outros Ih, rapaz Parece que eles derrotaram o Tiranossauro também Tiranossauro aquele que Ó, já era a carcasa Tiranossauro aquele que Estava tentando pegar o Camara Tiranossauro Ah não, o Tiranossauro está lá Eu achei que era o corpo dele aqui Mas não é É de outro Tiranossauro Eu acabei sentando aqui Vou ficar do lado desse Giganotossauro Que está defendendo a carcaça dele Vou ficar com ele aqui De boa Não precisamos atacar outros Eita Vocês viram aqui Bem na hora que esse tempo foi dar rabada O outro sumiu Bom, como eu havia falado Não precisamos atacar outros herbívoros Porque a gente já tem alimento aqui Tá de boa A gente só tentou ajudar aquela hora lá O outro Giga Que estava atacando o Camara Porque a gente era brother, né Mas agora Como ele foi derrotado já Tá lá ele caído, aliás A gente não precisa mais Atacar os outros carnívoros E os outros herbívoros Mais os outros herbívoros, no caso Ó, chegando aqui Opa Tá chegando o Camara Sauro Calma aí, Camarinha Calma aí, Camarinha Fica tranquilo Fica tranquilo, Camarinha Que isso? Camara tá me seguindo Camara Carnívoro Chegou uma família de Rex aqui Camara Carnívoro, velho Tá me expulsando a carcaça E aí Rex O que a gente vai fazer? Atacar ele ou nem? A gente foi expulso da carcaça Vamos observar aqui eles batalhando Os T-Rex E o Camara Sauro Qualquer coisa a gente pode Entrar no meio também Já que o Camara Sauro Me expulsou Na minha carcaça E o Porto tá chegando aqui atrás Olha ele vindo Olha ele vindo Olha ele vindo Olha ele chega Ele tá expulsando todo mundo Esse Camara tá bolado Ele tá boladaço Ó, dando rabada Correndo Ele tá bolado, galera Ele tá bolado mesmo Ó, o Porto aqui O Porto a gente não se mete Deixa quieto o Porto Vamos lá Vamos ameaçar ele aqui Ó, esse Camara Vou dar uma mordida Ele vai ver Tá se achando demais já Olha ele chegando Olha ele chegando Olha a galera correndo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Foi Mordi, mordi Deu uma mordida Opa O mordidinho eu dei Foi de novo Foi de novo Opa, calma Vamos lá, vamos lá Olha os T-Rex Vendo ali uma possibilidade de ataque Vou lá também Aí, ó Boa Não tomei nenhum dano Perfeito Eu acho que ele vai cair Ih, aquele tomou uma rabada Do Estego e do Camara Cadê o meu amigo? Cadê o meu amigo aqui? Cadê ele? Ele foi pra lá, será? Ô Camara bolado O Porto tá só bolado Vamos sair de perto Sair de perto Galera Isso aqui tá muita treta Eu não quero me meter muito Então vamos sair Vamos deixar Agora pros tirados Eu dei umas mordidas no Camara Mas é porque, né Ele me expulsou ali da minha carcaça Então Ele também tava meio bolado Não sei porquê Então agora que ele tá longe A gente pode retornar O outro Giga Ele tá bem pacífico também Então eu vou ficar que nem ele Não precisamos Nos meter em batalhas Ih, olha ali T-Rex brigando com o Giga Opa Olha ali, ó Nossa Tá mordendo todo mundo ali Não tá nem aí O que houve com aquele Giga? Renegado O Giga é renegado Vou apertar N aqui, ó O louco E vai chegar o outro ali Ajudar, ó Começou a batalha de carnívoro Versus carnívoro agora Se eu chegar ali perto do Do corpo do T-Rex Tá aqui, de boa Não dei amizade Olha que amizade, galera Giga e T-Rex Amizade Inesquecível Enquanto isso Tá o outro Giga gritando lá Ainda tem algumas batalhas Parece que a batalha lá acabou Só tô vendo um T-Rex daqui E um Dilo Eu acho que eles conseguiram O Camaraçauro e o Puerto, no caso Se defender Dos carnívoros Até o Estego morreu Coitado Faleceu Bom, galera A gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Foi uma loucura aqui Eu não imaginava Que ia ter tanta Tanta carcaça espalhada Mas a gente vai ficando por aqui mesmo Então não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço a todos Valeu Até mais E tchau Fui, galera Tchau 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 Tchau